Olá pessoal, a todo mundo que acompanha o nosso canal, aquele grande abraço. Muito obrigado pela presença de todos aí no nosso canal. Hoje eu vim falar um tema aqui que é bastante perguntado aí. O que dá mais dinheiro? Recria ou cria? Ou seja, vacas de cria ou comprar bezerrinhas aí e fazer recria ou bezerrinhas, né? Hoje eu vou trazer esse assunto pra vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir aí pra quem ainda não é inscrito em nosso canal, se inscrever, fazer parte dos nossos inscritos. Estamos com a meta aqui de chegar a 10 mil inscritos e eu conto com você, com a sua força, pra gente chegar lá e eu desde já já agradeço. Então vamos lá. Pessoal, pra quem mexe com cria ou recria, vai os cálculos aí. São os meus cálculos aqui, talvez o seu é um pouquinho diferente, mas creio que no final o resultado é bem parecido. Eu vou deixar a memória de cálculo aqui, uma foto, e vamos falar primeiramente do sistema de cria, ok? Então vamos lá. No sistema de cria, a gente tá falando aí de vacas pra cria, eu considerei aqui uma despesa, despesas anuais de uma vaca. O aluguel por ano, 540 reais de aluguel. Sal mineral, é basicamente um saco de sal mineral pra cada vaca por ano, então 90 reais. O proteinado de baixo consumo, eu considerei 110 reais, que é só pro período bem seco mesmo do ano aí. De remédios, tô considerando aqui 30 reais, porque tem remédios da vaca e do bezerro, então tá um pouquinho mais por causa disso. Então o custo anual ficou 770 reais pras vacas. Qual é a receita dessa vaca? Bom, considerando que ela vai dar uma bezerra, ou bezerro, eu tô fazendo a média aqui por baixo, fazendo pela bezerra. Hoje aqui na nossa região aí, 2 mil reais, ok? Então se você diluir os 2 mil reais, diminuir os custos, você vai ter um lucro anual aí de 1.230 reais por vaca, beleza? Seguindo esse raciocínio, daí depois, lá no final do vídeo, eu preciso que você assista tudo pra entender, tem o pulo do gato aí. Então trocando aqui a memória de cálculo, agora o sistema de recria, que é você comprar uma bezerra, ou bezerra e recriar. Vamos falar aqui de uma fêmea. O custo anual de uma bezerra, aquisição, 2 mil reais, seria pra você comprar ela. De aluguel, você vai gastar 300 reais por ano pra recriar essa bezerra. A gente tá falando de uma recria simples, sem suplemento, bastante pasta rotacionada, nada disso, estamos falando de recria simples. Sal mineral, você vai gastar aí 70 reais aí, com sal 40, aí vamos dizer aí o período do ano todo, que é um saco de sal pra cada uma. Sal proteinado, você vai gastar proteinado de baixo consumo também, 110 reais, que é só no período bem seco do ano, ele vai consumir 110 reais aí, de remédios 15 reais por cada uma. Então, o custo anual dela, 2.495 reais. Qual a receita? A receita nós vamos estar estimando ela com 11 arrobas, lembrando que pra entrar nesse sistema de recria aqui, ela tem que entrar com 180 quilos, ou seja, com 6 arrobas já, e pra ela sair com 11 arrobas. Se a gente considerar 270 reais o preço da rouba hoje, da novilha, a gente vai ter um bruto aí de 2.970. Pode acompanhar na memória de cálculo aí. Então tá, 2.970 menos os custos de 2.495, você vai ter um líquido de 475 reais por unidade de recria. Lembrando que esses dias atrás eu fiz um vídeo, e no vídeo que eu falei sobre recria, dava um pouco mais de lucro. Porém, o preço naquela época tava 1.700 reais a recria, agora já tá 2.000. Beleza? Então tá, mas então, Maico, vou tirar a memória de cálculo daqui. Mas então, Maico, compensa mais ter vaca do que fazer recria? Aí que eu vou responder pra você, tanto faz, o dinheiro é quase a mesma coisa. Por quê? Como assim, 475 para 1.200? Como pode ser a mesma coisa, Maico? Sendo que uma deu 1.200 e... Vamos voltar aqui. 1.230 e a outra deu 475? Aí eu explico pra você. Por quê? Aonde você coloca uma vaca, você coloca 2,5 recria. Então o que você tem que fazer pra chegar no valor certo? É 475 reais por recria de lucro? É. Porém, você cria 2,5. Que vai dar um total aí de 1.187 reais. Pode fazer aí. Que vai praticamente ficar igual. 1.200... Vamos falar 1.200 arredondando aí. Uma vaca te dá por ano e 1.200 dos recria e meia te dá por ano. Na mesma área, ok? Estamos falando que onde come uma vaca que passa lá dando mamar 8 meses com o bezerro? Onde come essa vaca e esse bezerro? Come 2,5 recria. Se você tiver... Aonde que tá o pulo do gato na recria? Se você tiver áreas pra fazer piqueteamento, pra fazer suplementação e aumentar de 2,5 pra mais, na mesma área, Então, assim compensa você fazer recria. Beleza? Então, respondendo a pergunta, finalizando o vídeo, o que dá mais dinheiro? Recria ou cria? Dá mesmo dinheiro? Se fazer nesse padrão que eu te falei. Se você intensificar, talvez compense fazer recria. Obrigado, pessoal, pela companhia de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixe seu comentário. Se não se inscreveu ainda, se inscreva e ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.